Alô, meu povo bom da Nação Nordeste e com Edson Pereira, aquele que vai dar a maior alegria para o Brasil do ano que vem. E vai ser o campeonato da Escola de Samba Unidos de Padre Miguel, que vai trazer com o menino o padre mais importante do Brasil, o padre Cícero. Nossa Redentor, né? E agradecer de ser aqui. Estamos hoje aqui no Centro de Culturas do Nordestino tradicional aqui no Rio, na Barraca da Chiquita. E pra mim é um orgulho, uma honra muito grande, porque eu sou filho de Nordestino. Meu pai e minha mãe todos de Maceió, de Alagoas. Então, falar do padre Cícero como o tema do Carnaval aqui no Rio, que é o maior espetáculo da Terra, não é simplesmente mais um tema, mais um enredo, como a gente diz aqui. É falar da nossa essência, da nossa cultura, da nossa gente, e dar orgulho pra todos nós. Porque a nossa cultura é o que nos faz vivos, né? É o que nos acrescenta no nosso dia a dia, mesmo quando a gente inconscientemente tá fazendo arte, sem saber que somos artistas. Então, a todos vocês do Norte e Nordeste do nosso país, que faz com que esse país, hoje, esteja sendo abraçado pela cultura, e de volta com o nosso maior momento, né? É de realização política também. Então, eu só tenho que agradecer e dizer pra vocês o quanto eu sou feliz de fazer parte de vocês, Nordestino. Eu sou mais um filho do Nordeste. Só pra completar e concluir, o nosso amigo Edson é carnavalesco da Escola de Samba Salgueiro, que esse ano também desenvolve uma maestria no nosso samba. Obrigado, Edson. O povo do Nordeste, desde já, está apaixonado pela ideia da nossa escola. Líder de Padre Miguel, você a campeã do ano que vem com esse reino maravilhoso do nosso Padre Padre Cícero. Obrigado. Com certeza. Padre Padre Cícero que olha por nós, nosso grande redentor do samba também agora. Ele que tanto ensinou a todos nós, a todos nós, né? O quanto era importante a economia criativa. Isso tudo vai estar exposto direto e indiretamente no nosso samba aqui no Rio de Janeiro. E vocês fazem parte de tudo isso. Obrigado, Edson. Muito obrigado a vocês. Valeu.